É isso aí rapaziada, valendo, valendo, Elton Gonçalves de Angra dos Reis, presta atenção, pô, tô presta atenção. Ô, Elton Gonçalves de Angra dos Reis, essa vai pra você, você pediu uma música pra gente? Faz uns oito meses aí que o dia 1 tá gravando agora. Certo? Faz o seguinte, Elton Gonçalves, manda um presto barba pra esse vagabundo aqui, ele tá sem presto barba aqui em São Paulo. Por favor, olha como é que tá, não tem, tô esperando um de Angra dos Reis pra ver se é bom, porque os daqui, ó, só o maior. Só passar no mercado pra você comprar, vende no mercado. Não, ele vai mandar pra mim, ele vai mandar pra mim. É, 2010, aqui é 202. Vamos aqui, caixa de novo, ó, né, São Braza Music, vários cavacos, vários instrumentos aí, hein, pra comprar banjo, rapaziada aí, tudo, Elton Gonçalves. Instrumentos musicais, né, São Braza, tudo bem, né, meu, fantazinho. Tá levando a música aqui, tá olhando a cantoria aqui pra ver a voz aqui que a gente não conhece. É, mas eu sei que é só o maior, só o maior, vai lá. Vambora, segura aí, ó, você que manda. Vai, vai. Eu te avisei pra gente não brigar, que tanta dor só ia machucar. Eu te avisei que a gente tava mal, doce paixão que se tornou sensual. Eu te falei que ia sufocar, mas teu rancor não me ouviu falar. Chora, não tem espaço pra você e eu, agora viu quem me perdeu e chora. Chora, 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 chora. Eu te avisei que a vida é um jardim, que toda a flor precisa de emoção. Eu te avisei que o amor que havia em mim, era bem forte, mas traiu no leão. Eu te avisei que tava assim e assim, que ficou sem graça, ficou tão ruim. Você fez nada que me enlouqueceu, agora viu que me perdeu e chora. Chora, chora, chora. Chora porque a dor dói de verdade, chora toda a dor de uma saudade. Chora e pede ajuda lá do céu, jura que não mereceu, que aguardou o féu da solidão e da boa lei ou não. Dizem não que se arrependeu, que não vive sem um beijo meu, É tarde demais, agora viu que me perdeu e chora. Chora, chora, chora. Mais uma vez, chora, chora. Chora, vagabundo. Chora, chora sem vergonha. Chora, vagabundo. Chora sem vergonha. Valeu, é, não esquece meu presto barba, hein. Valeu, valeu.